Música Música Hotel is situated, let's do pub with live sports and a brothel, and another brothel. Música Hello, hello, we've said Auf Wiedersehen to Germany for a couple of days, and hello to Zurich, Switzerland. Let's go and rest our little heads. We have a gig tomorrow. Langstars, Zurich. Música 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 Isso tem a ver com a torres, mas lá é o getto, e nós estamos em um getto, em um brufle, muito bom. Olá! Bem-vindo ao Zürich, onde as pessoas são normais, onde as pessoas não gostam de Succhi Succhi por R$5, e a comida não tem como cartão. Isso é o Zürich que todos gostam. Para fazer em não ser sofá, não conseguem! Eu acho que não fui paraNa Gaga de Succhi Succhi. Emb stay toda pela qualidade... Ent muchísimas horas jáuki. Obrigado.